Estará vivo com o Evandro Ribeiro, que tem informações da DENARC. É isso, Evandro? Quais são as novidades? Isso mesmo, Fernando. A DENARC em Londrina deu cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão aqui em Londrina ontem. No mês de abril deste ano, três pessoas foram presas em flagrante, transportando em um veículo aproximadamente 2 kg de maconha. As investigações avançaram e foram identificadas outras pessoas que estavam associadas a esse grupo, com a finalidade de promover o tráfico de drogas em nossa cidade. Após a prisão dos três homens, a Justiça concedeu liberdade provisória com monitoramento de tornozeira eletrônica. No entanto, dois destes homens, durante as buscas de ontem, foram presos de novo, Fernando, pelo crime de tráfico de drogas e posse regular de armas e munição. Também foi cumprido o mandado de busca em Arapongas, que resultou na prisão de um homem por tráfico e, inclusive, ele armazenava drogas e uma balança de precisão na casa dele. Você viu as imagens aí, Fernando? É, as imagens do cão, né? Agora, a Adenarque, Núcleo Londrina, tem um canil também. E esse cão, os cães Canove Nico, o Canove Cris, né? Do Núcleo de Operações com Cães, policiais das cidades de Cambé e Biporã, Rolândia, Arapongas, Apucarana e Maringá. E aí, nas imagens, você viu aí o cão Cris, do Núcleo de Operações com Cães. Mas, rapaz, você viu onde é que estava a droga lá, Fernandinho? Embaixo do fogão. Aí, lasqueira, hein? É.